Música Começou a E3 2019, o maior evento gamer do ano Com diversos anúncios de franquias que já amamos novos jogos e uma nova geração de consoles É claro, nós da Central estamos fazendo a cobertura completa Com todas as conferências traduzidas em tempo real pra PTBR pra vocês E também trazendo resumos de todas as apresentações das principais empresas Portanto, não se esqueça de se inscrever e clicar no sininho de notificações aqui da Central Assim você não perde a nossa cobertura completa e já assiste as nossas live streams ao vivo traduzidas Então galera, quem fala com vocês é o Leandro da Central E agora é o White, vamos dar a nossa opinião sobre a conferência da Bethesda Que, cara, até que surpreendeu, teve jogos novos que ninguém esperava Sim, a gente já veio pra conferência dela sem nenhuma expectativa A gente achou que eles iam mostrar só DLC de alguns jogos E alguns jogos que eles já tinham anunciado antes, tipo Doom e Offenstein Mas teve novas IPs, cara, e isso foi surpreendente Exato, então a gente começou a conferência da Bethesda logo com o Todd Howard já trazendo suas sweet little lies Falando de Fallout 76 Teremos uma nova DLC, que tá prometendo mudar algumas dinâmicas do jogo Trazer algumas novas gameplays E o mais importante, né, que é tipo, mais ridículo pra mim também Que é um novo modo de jogo do Fallout 76 Que é um modo Battle Royale, cara É tipo... Pra quê, né? Pra quê? Tipo, é engraçado que o Todd Howard chegou e falou que, tipo Vocês criticaram bastante falar do 76 E a gente sabe disso e a gente tem ciência disso A gente agradece as pessoas que nos deram suporte e tal Mas, tipo, eles estão cientes que eles fizeram muita cagada com o 76 E eles consertaram o 76 na medida do possível E agora eles estão adicionando conteúdo, sabe? Aquela mesma história de lançar o game quebrado e ir consertando e atualizando Então agora, por exemplo, eles anunciaram que vão ter agora NPCs que são seres humanos A galera gritou na conferência comemorando Tipo, olha que ponto chegou esse jogo fracassado Que a galera comemorou chegada de NPCs no jogo Sendo que, tipo, é uma coisa que sempre teve em todo Fallout Sempre teve em todo Elder Scrolls É tipo padrão da indústria, tá ligado? Ter esses NPCs e, tipo, não tinha no lançamento de 76 e agora vai ter E isso vai ser, tipo, uma coisa nova Sendo que, tipo, já devia estar lá day one Mas beleza, né? Pelo menos está chegando Agora esses Battle Royale, velho, que bosta, tá ligado? Tipo, sério, outro Battle Royale Mas beleza, né? Fazer o quê? Acho que eles querem ganhar dinheiro com isso, né? Se bem que essas novas DLCs são totalmente gratuitas Pra quem já tem Fallout 76 E eles também falaram que o Fallout 76 vai ficar de graça Do dia 10 ao dia 17 Então se você quiser, você pode testar agora o Fallout 76 E também as novas DLCs Então, é alguma coisa, né? Ele também citou Elder Scrolls 6 e Starfield Como prometido, eles não deram as caras na conferência Mas eles falaram que já estão trabalhando em Elder Scrolls 6 e Starfield Que serão os novos RPGs da Bethesda E falaram que serão games de nova geração Então, esquece Playstation 4, Xbox One e PC Vai chegar só na nova geração de consoles Tivemos também um trailer de uma nova IP E essa foi foda pra caralho Que foi o trailer do Ghostwire Tokyo Cara, basicamente Pra apresentar esse jogo Foi o criador de Resident Evil O responsável por Resident Evil E pelo The Evil Within Foi no palco E anunciou uma nova Novo Game Uma nova franquia Que é o Ghostwire Tokyo Ele seria basicamente Um jogo de Ação e suspense E terror Que se passaria em Tokyo E basicamente As pessoas estão desaparecendo do nada As pessoas viram pó Assim, do nada As pessoas lá Só sobra roupa no chão No trailer E, mano É bem suspense E o gráfico Parece que é nova gen Next gen Sim Acho que Por ser um trailer Pode ser uma cinematic Então eu não espero que seja gameplay Mas Cara, eu gostei muito da proposta Esses games com propostas bizarras Tipo, a galera sumindo do nada Fica só a roupa, velho Parece ser muito foda Tem até algumas cenas Que você vê o trailer Parece até Death Stranding Cara, tá bem bizarro, velho Eu gostei muito disso Parece ser sobrenatural Parece ser suspense Parece ser mistério E eu tô bem ansioso Pra ver o que vai ser Esse Ghostwire Tokyo Pelo menos chamou muito A minha atenção Depois eles passaram Pra uma sessão longa De Elder Scrolls Online Eles tiveram Uma nova Cinematic Que mostrou os acontecimentos Após a Cinematic Do ano passado Do Elder Scrolls Elsewhere Eles falaram dessa nova expansão Do Elder Scrolls Online Elsewhere Que vai estar trazendo A nova terra dos Kajits Novos dragões Novas missões E falaram de duas novas DLCs Que vão estar completando Essa temporada do dragão Então, cara É bem legal A proposta que eles vão trazendo De atualizar o ESO Mas Nada demais O ESO É um MMO A gente já espera Esse tipo de conteúdo Em toda Conferência da Bethesda Mas Nada demais O que realmente surpreendeu É que depois disso Eles foram lançar Um Commander King É basicamente Um jogo mobile Cartunesco Ele vai ter Um pouco de PVP Também Tem modos PVP Tem modos PVE A gente não sabe muito Sobre o jogo Mas a gente sabe Que ele é a volta Mas a gente sabe Que ele é mobile É que ele é mobile E ele é a volta De um universo De um jogo Desse mesmo universo Foi feito em 1990 Um dos primeiros Para PC Desse gênero de ação Enfim, cara É um jogo novo Né? Commander King de mobile Ah, mas convenhamos Né, cara Quando é jogo mobile Já dá uma desanimada Porque A gente até vai No trailer Da Bethesda Tá tipo 95% Deslikes É Ninguém quer jogo mobile, cara Ninguém esperava isso, né? A gente sabe que a China É uma grande Produtora de jogos mobile Tem um público gigantesco Mas ninguém quer essa porra Não apresenta isso Numa E3, velho Depois disso A gente teve Nova DLC de Rage 2 A gente tem Novo conteúdo Novas motos Novos veículos Novas armas Novas partes do mapa Enfim Mais conteúdo de Rage 2 Parece tá bem legal Até na verdade Depois eu quero testar E a gente teve Mais de Wolfenstein Eles falaram de Wolfenstein VR Né? Um jogo novo Que você vai controlar Wolfenstein na época Em que Basicamente você vai Tomar É Você vai poder controlar Mechas dos nazistas E usar essas armas Dos nazistas contra eles Bem legal E falaram bastante Do Wolfenstein Youngblood Que é o novo jogo Da franquia Que vai se passar Muitos anos após A queda dos nazistas Na Europa O protagonista da franquia Tá desaparecido E você vai assumir Uma dupla Que vai tentar Rastrear ele Vai ser um jogo Cooperativo Então É toda a putaria Do Wolfenstein De matar nazistas Só que Em coop Cara Então parece que vai ser Bem divertido Vai ser bem legal E vai lançar Ainda esse ano Então tá bem legal Pelo menos a gameplay Parece ser bem interessante Wolfenstein já é legal Pra caralho Então imagina um Wolfenstein Em coop Tô bem hypado pra isso Depois disso Eles falaram De um novo jogo Chamado Deathloop Eles que são os responsáveis Por Dishonored E agora eles estão Eles prometem trazer Toda a gameplay A dinâmica Do estúdio Responsável por Dishonored Nesse novo game Que seria basicamente Um loop temporal A gente tem Dois protagonistas Um sempre Quer matar o outro Um quer quebrar o loop E o outro Quer proteger o loop Então eles ficam se matando Todo santo dia Tem habilidades diferentes Também né Andando na parede Eles usam Umas ondas de impacto Então assim O jogo parece promissor Velho Eu gosto dessa premissa De tempo E mexer com objetos Não só isso Eles também fizeram Um Prey Então a gente pode Estar esperando né Um combate Totalmente diverso E único E eu tô rapado velho E um game de suspense Também É um game de suspense É um game temporal É um game de tiro Legal Mano Eu gostei velho Eu não sei o que esperar Mas só pela premissa É único E é isso que eu gosto Diversos games Que eles mostraram aqui De novidade Foram únicos Né Então essas novas Franquias foram legais Eles mostraram também O Orion Que seria Uma nova plataforma Pra poder rodar streaming Basicamente É uma tecnologia Que a Bethesda criou Que vai permitir que rode Streaming do Google Stadia Do Project xCloud De qualquer tipo De plataforma de streaming De maneira que Não consuma tanto internet Eles falam que você Sei lá Pode ter um monte de gente Gastando seu Wi-Fi Sua conexão E você ainda assim Vai conseguir ter uma experiência Boa De streaming É vai maximizar Sua internet Você com pouco Você vai fazer muito Basicamente isso Sim É uma tecnologia nova Que eles estão trazendo Eles falaram que é bem focada Para os desenvolvedores Mas tem um alto impacto Nos jogadores E é uma coisa que Tipo a gente não consegue Ver por hora Mas que de acordo com eles É um big deal É tipo uma tecnologia foda Que vai ajudar bastante O mercado Especialmente agora Que a gente está tendo O nascimento De streaming com o Stadia E com o Project xCloud Então tipo É super relevante Para quem trabalha Na indústria com isso Né cara Sim Eu não sei se eles estavam usando Provavelmente sim Senão eles não estariam falando Sim Foi quando a mulher Entrou no palco Com um celular Jogando Doom E parecia que estava Sem lag nenhum Exatamente Eu até comentei Durante a live Que parecia que Aquela gameplay Estava sendo feita Em tempo real mesmo Ali sem lag Sem atraso Porque a gente via Por exemplo XCloud Tinha atraso No movimento do carro Quando a Microsoft mostrou E também Quando o Stadia Mostrou Assassin's Creed Para pular Tinha atraso Ele apertava E o personagem não ia E o Doom Parecia que estava fluido demais Isso foi impressionante Tanto é que eles falaram Ah mas como é que Essa coisa de streaming Funciona Num jogo Tipo Doom Que é rápido Preciso Violento Visceral Rodando a 4K 60fps Tipo não vai rodar Não é Eles falaram Roda sim Dá uma olhada Eles mostraram lá Uma gameplay ao vivo Do Doom Rodando no celular Com o joystick E cara Estava lindo O jogo estava lindo Rodando liso Sem travamento De boas Então realmente Se essa tecnologia For aplicada E for bem utilizada Cara realmente Talvez tudo que eles estão prometendo Não seja só a história Da Karashina Talvez aconteça mesmo Eu achei muito foda Tipo Doom Rodando de boas Na moral Incrível E falando em Doom Eles fecharam a conferência Mostrando Doom Eternal A gente teve diversos trailers E diversas gameplays Agora Doom Eternal Promete ser maior e melhor Tem veículos Tem destruição de boas Mapa Você vai para o céu Para o inferno Para outros lugares Bem foda né cara Cara O Doom Ele está impressionante É aquela gameplay De Doom Que a gente espera Ele está super rápido Extremamente visceral Tem inimigo Vindo por todos os lados Você nunca está parado A gameplay Que eles mostraram Tu estava constantemente Se movimentando Para atirar Tanto para frente Para trás Para o lado E inimigos vindo de cima E as armas Sensacionais É lançar chamas É bomba É shotgun É tudo Então Sensacional Acho que não tem Do que reclamar Do Doom Porque Doom é Doom Como eu te falei Na live Eu acho que vai ser Um dos melhores jogos Do ano de tiro Concordo Tanto é que Tanto é que Teve até novas habilidades Novas armas Brutando do nada Tipo Maneiras de se mexer Pelo ambiente Cara Tem coisas novas Nesse Doom Além é claro Dos veículos E além dessa questão De gameplay Eles também mostraram Um novo modo de jogo Que vai ser o Doom Multiplayer Que é basicamente O seguinte É o Battle Mode Vai permitir que você Enfrente inimigos De uma maneira Que um cara Vai ser o Doom Slayer Vai ser o matador de demônios E o outro vai ser um demônio comandante Que vai spawnar demônios Então é uma briga de habilidade Do atirador Versus o comandante Que vai ter que Brotar um monte de inimigos Então é totalmente diferente Interessante cara Eu queria ver Como é que isso vai rolar Eu gostei da premissa Porque geralmente No multiplayer É bota dois caras com arma E deixa se matar Nesse caso não Você vai ter que fazer Uma estratégia de Atacar o cara Spawnando os inimigos Interessante Achei bem legal E cara Doom Eternal Tá foda Pra caralho Visualmente parece que vai ser incrível Gameplay gostosa De Doom Eu tô bem ansioso Eu quero mais De Doom Eternal Eu mal posso esperar Pro lançamento Que inclusive já dera a data Que vai ser dia 22 Do 11 de 2019 Então ficamos no aguardo De Doom Eternal Que parece que tá Muito, muito Foda Enfim Essa foi a conferência Da Bethesda Foi até que curtinha A gente não teve TANTAS Coisas novas Mas as coisas novas Que rolaram Eu curti pra caralho Velho Eu curti Muito O Ghostwire Tokyo Realmente Tô esperançoso Com esse jogo Do criador Resident Evil Curti muito Wolfenstein Youngblood Que a gente já teve Mais um trailer E curti pra caralho O Deathloop Agora vamos ver Se a hype Vai se pagar E se esses games Vão entregar tudo Junto com o Doom Eternal Que tá pra lançar Em breve Assim, um resumo Meu da conferência Que eu achei Basicamente foi Começo fraco Começou a engrenar Ali no meio Porque no começo Eles tentaram Dar uma enrolada Com o Fallout Aí veio aquele jogo Mobile Aí na metade Pro fim melhorou Porque trouxe As duas novas IPs Ali Do cara do Resident Evil E aquela do tempo Então são jogos Assim que Parecem bem promissores E eu curti No final Veio com tudo Com o Doom Com a gameplay sensacional Mostrando essa nova tecnologia Também jogando o Doom No celular Eu diria que Como a gente entrou Na conferência Não querendo Não esperando Muitas coisas novas As duas novas IPs Esses jogos Surpreenderam Porque a gente Não ia ter nada Da nova geração Starfield Nem The Elder Scrolls A gente esperava só DLC Ou coisa repetida Que a gente já tinha visto Mas não Veio coisa nova E ainda surpreendente Eu diria que foi Uma conferência ok Passa Passa Tá na média Passou de ano É uma conferência ok Passável Trouxe algumas coisas Novas, legais E cara O que teve de realmente Inovador Realmente chamou Bastante atenção Então eu tô curioso Nota 5 É uma nota 5 Se tivesse que dar uma nota Seria 5 né cara Mas você assistiu A conferência da Bethesda O que você achou Da conferência da Bethesda Deixe a sua opinião Nos comentários E bora debater Sobre as conferências da E3 Lembrando que faremos A cobertura de todas As conferências Tradução simultânea E também resumos Completos aqui na central Por isso não se esqueça De se inscrever E clicar no sininho De notificações Beleza Enfim galera Quem falou com vocês Foi o Lion e o White Muito obrigado pela sua atenção Espero que vocês tenham Um ótimo dia Uma boa sorte Nos campos de batalha E até mais Valeu Tchau